E aí galera, que é o Vinícius, estamos aqui com mais um Davi, e oi pessoal! E oi pessoal, a gente tá aqui no Survival, e eu gostaria que vocês me dissessem o que vocês acham disso. Faz muito tempo que eu não trago aí uma série Survival pra vocês, e nessa série aqui vai ser diferente de qualquer outra série que você já viu. A gente vai tentar fazer uma casa automática com os recursos que a gente encontrar aqui. E eu trouxe o mano Davi aqui, porque o Davi é fera na Redstone e ele vai me ajudar a fazer essa casa, né não Davi? Isso aí. Está se tornando muito triste ter as perdas dos Youtubers desta plataforma, Youtubers que muitas pessoas acompanham. E aí galera, beleza? Cara, não sei nem como é que eu começo esse vídeo, Davi, é o pior vídeo da minha vida pra estar começando hoje aqui. Galera, é o seguinte, vocês estão vendo pelo título aí, o canal tá prestes a acabar, velho. Todos esses 10 anos, tá ligado? Nem sei como é que fala, tá ligado? Galera, é o seguinte, de ontem pra hoje eu recebi 2 strikes, velho. De uma vez. 2 strikes. E se eu receber um terceiro, o canal vai ser excluído, galera. E como eu recebi esses dois num período muito pequeno, a qualquer momento eu vou receber o terceiro. E se caso eu receber um terceiro strike, basicamente eu não posso mais postar vídeo aqui. Eu não posso mais fazer nada com esse canal e ele vai ser excluído em 7 dias. Então, pra gente não perder o contato, a gente continua a postar. Mano, nem parece que esse vídeo é real, velho. Na moral. Caralho, que bizarro, velho. Bizarro, velho. Eu acabei de criar um canal novo, galera. Por favor, velho, passem lá e se inscrevam. Caso vocês curtam aqui nossos vídeos, né? Por favor, galera. Se você curte a Casa Automática e quer continuar assistindo, é a nossa única saída. Se inscrevam nesse outro canal, galera. Por favor. Divulguem pros seus amigos aí que também assistem. É bizarro, galera. Músicas antigas que a gente usou lá em 2016, 2017. Hoje estão dando strikes. Na época, basicamente, tinha o fair use. Fair use, pra quem não tá ligado, é um uso justo, né? Acho que é assim que é a tradução. Tinha um uso justo na época. Era tipo 15 segundos da música que você podia usar. Só que agora a gente não pode mais fazer isso. E alguns vídeos antigos meus caíram nesses direitos autorais. Uma das músicas, inclusive, é Turn Down for Watch. Eu deixei na tela aí pra vocês, né? Tem aquela do meme do Venom, tá ligado? Tá ficando apertado. E, cara, eu usei menos de 15 segundos de cada uma. Foi um memezinho que eu fiz na época. E hoje tá custando aí meu canal, velho. Uns 10 anos de tudo que a gente fez aqui, velho. Então, basicamente, é por isso que eu tô gravando esse vídeo, galera. A gente tem muitas horas de vídeo aqui no canal. Se a gente for ver, todos os vídeos tem mais de 30 minutos. São 500 vídeos. É muito tempo. Com certeza vai ter algum outro vídeo que vai ter um memezinho antigo. E vai cair nisso. Eu tô muito preocupado, velho. Sério mesmo. Por favor, velho. Se inscrevam nesse novo canal. Pra se caso der tudo errado, galera. A gente ainda tem uma solução. Tem como continuar com os vídeos aqui pra vocês. É sério, galera. Por favor, se inscreva, mano. Ah, Venição. Também é bom lembrar que, tipo... Qualquer atualização, você deve avisar pro pessoal aí. Porque a gente também nem sabe muito bem... Não sei. É quase certo que você já tenha esbarrado com ele. Ouviu falar. Por causa também das loucuras que ele fazia. Como sem o mestre da redstone. Em uma meta de cumprir inscritos, ele conseguiu e ganhou a meta. E ele cumpriu o desafio que ele tinha proposto. De quebrar uma montanha inteira no Minecraft. E também ser um grande mestre da redstone. Bem, há 13 dias atrás, o Vinicius XIII levou dois strikes. Pois não foi só ele que está levando strikes. Há outros youtubers levando strikes aqui nesta plataforma vermelha. Imagina, você leva 10 anos de sua vida se dedicando ao trabalho. E de repente, tudo vai pro algo abaixo. A ponto de você se desesperar. Tem youtubers que sua única renda de dinheiro é YouTube. E com o dinheiro, consegue o seu ganho, a pão e comida. E pagar aluguel e sua moradia. E bem, eu tô falando de nada mais, nada menos do que Vinicius XIII, Anima Lima e o Porquinho BR. Que foram dos youtubers que acabaram levando strike nos últimos meses. Aqui nesta plataforma. E é meio que assustador, mano. Sabe, eu tava vendo em, mano, três. Um dos três youtubers que levaram strike na plataforma ultimamente. E que eu conheço, acompanho muito ele. Mano, cega a assustar, mano. Tipo, até deu medo de eu postar um vídeo e acabar levando strike. Ultimamente, na minha site de Minecraft, que eu tô dentro, tô botando a música de fundo. Agora eu tô com medo de botar uma música de fundo. E no futuro acabar levando strike. Na minha site de Minecraft, que eu botei uma música de fundo. Que no futuro, talvez ganhará direitos autorais. Se que você não entenda sobre isso, bem, no vídeo de hoje eu vou falar sobre quase tudo. Então fica aqui até o final. E também teve o Games Edu, que também levou strike. Dias atrás, um dos episódios de A Casa Automática, da série de Minecraft Office 13. Acabou levando strike por causa de uma música antiga que foi utilizada em um episódio. Há três ou quatro anos atrás que foi enviado no YouTube. Porém, uma coisa que todo mundo deve saber. Uma música que era livre pra utilizar naquela época antiga. Uma época antiga. Até que seca uma pessoa e compra a música e ainda coloca direitos autorais. Algumas músicas que eram livres naquela época antiga, talvez ouça no futuro, acaba tendo compre white. E porém, não é só isso que tá atento também. Há muitas coisas a mais. Também tem a Nima Lima, que também ganhou strike. Ultimamente. Sim. Tipo, vamos ver. Games Edu. Póquim BR. A Nima Lima. Vamos ver. Tem o Vinícius 13. E vários outros, mano. E chega até de assustar, mano. E há três dias atrás, a animadora e o YouTuber A Nima Lima levou um strike. E pior, a pessoa que deu strike na sala Lima, está usando a ícone enorme de um outro YouTube famoso. Ele está dando strikes em vídeos aleatórios dele. A Nima Lima fez um vídeo falando sobre ele e o strike. O YouTube respondeu. O YouTube não respondeu e falou que não foi ele e que é um fake que está mandando strike. O vídeo mais recente que levou o strike foi o vídeo do Paul Funkeiro. E tem o Póquim BR. E também tem o Póquim BR. Outro YouTuber de Minecraft que também levou alguns strikes há alguns meses atrás. Por causa de um meme também. Tá? E foi um meme de explosão. E o YouTuber identificou o meme de explosão como um método de violência e coisa tal. E bloqueou o vídeo. O meme que ele usou foi em 2007 e 2016. Então, alguns YouTubers estão sendo dando strike para vídeos antigos desta época de 2017 e 2017. E agora eu vou falar sobre o YouTuber GameZedu. Ele usou um meme de três segundos. Três segundos. E o meme ele pegou de um canal que se chamava Canal Grosseiro. E o Canal Grosseiro ele achou que não ia dar nada. Mas o Canal Grosseiro estava desativado e postou vídeo há oito anos atrás. E quando o Canal Grosseiro viu que o GameZedu tinha pegado uma parte do vídeo dele pra fazer de meme. Logo mandou um strike. Porém, eu acimei que desnecessário essa ação dele. Porém, eu só tenho mandado uma mensagem pro GameZedu e ter falado que não gostou e tal. E foi o que não tinha gostado e queria que ele removesse a parte do vídeo. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Adeus.